O Chocolate é gostoso de comer O Chocolate é gostoso de beber Chocolate negro, chocolate branco Só se amargo, meio amargo Estou nele, estou me amado É bom não começar, senão não vou parar Chocolate triste, é boqueiro louco Tô muito pedacinho de coco Doce de meu lado, mil chocolates Perco a terra, pena quando sinto o gosto Quero, quero mais chocolate Chocolate, é o chocolate, é o chocolate Meu mais doce de chocolate E você? Chocolate, é o chocolate É o chocolate, vale mais do que o Se quer? Chocolate, chocolate, com a mão de chocolate Com limão de chocolate, papelão de chocolate Com a cana de chocolate Com a cana de chocolate, com o bebê de chocolate Chocolate é gostoso de beber Chocolate é gostoso de beber Chocolate negro, chocolate branco Doce amargo, meio amargo Estou nele, estou me amado É bom não começar, senão não vou parar Chocolate, é o chocolate Chocolate fica qualquer um louco Quando tem com pedacinhos de coco Doce de meu lado, mil chocolates Perco até a cena, quando sinto o gosto Quero, quero mais chocolate Chocolate, é o chocolate, é o chocolate Chocolate, é o chocolate Meu mais doce tesouro Chocolate, é o chocolate, é o chocolate Vale mais do que o Chocolate, é o chocolate Vale mais do que o Chocolate, é o chocolate Chocolate vale mais do que ouro, vale ou não vale? Vale, vale. Principalmente porque ele dá energia pra gente poder aguentar essa manhã. De pique, de astral, de alegria que você tem aqui, que eu tenho aqui, que eu tenho a oportunidade de ter junto com você. Por isso, a sua praia tá sempre aqui, ó. Mergulhando em altas emoções. É, aqui não tem mariolinha não, aqui são ondas, ondas enormes de energia, de alegria, de astral pra você. E é o seguinte, ó, muitas novidades também no seu Angel Mix, sempre, sempre. Você merece, né? Muita coisa, sempre. Então tá o seguinte, ó, combinar assim, amanhã volto, vocês voltam amanhã, será? Vocês vão, ó, vão voltar? Vão voltar, vão voltar. Então amanhã a gente volta junto aqui, pra terminar a semana assim com chave de ouro. Que tal? Vamos fechar com chave de ouro? Então tá bom, agora vem aí, ó. Fata a bela pra você. Ela tá chegando, eu tô indo, mas amanhã eu tô voltando, tá bom? Dorme bem, tô indo. Canta comigo. Fui, 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 fui. Fui, fui, fui. Mistura a sua raia, não aguja a raia Você está na sua caia, vou na praia agora Mas não me vá de sua praia Mistura a sua raia, não aguja a raia Você está na sua caia, vou na praia agora Mas não me vá de sua praia Sua praia Sua praia